Na Semana Mundial da Água, o segundo fórum da região metropolitana discute a realidade local com o tema de distribuição em perdas. Dessa vez o evento aconteceu na Câmara e reuniu autoridades e especialistas. No centro das atenções, autoridades e especialistas falaram sobre a importância do cuidado com os recursos hídricos e da imensa disputa pela água em alguns países. O Aquífero Guarani ganhou destaque e todos concordaram sobre a importância da preservação do Grande Manancial em Ribeirão Preto. A preservação do aquífero, essa grande reserva, o Aquífero Guarani, a responsabilidade é muito grande na preservação porque estamos em cima de área de recarga do aquífero. A gente tem um período de recarga muito grande, muito lento, então a gente precisa manter o máximo possível de área permeável para que haja essa recarga. Não é só desperdício de água o nosso problema, é contaminação na zona leste por fossas negras, uso de agrotóxicos e pesticidas na lavoura que não estão sendo devidamente fiscalizados. O gerente regional da CETESB, Amaury Moreira, lembrou que em muitos bairros há problema crônico de falta d'água, como o jornal da Clube já mostrou várias vezes. E isso mesmo levando em conta todo o potencial hídrico da cidade. Um mau sinal. É um problema sério porque nós estamos interferindo diretamente no nosso aquífero Guarani, ou seja, na nossa reserva especial e o Ribeirão Pretano é privilegiado porque tem uma reserva no subsolo especial de água de excelente qualidade que tem que ser mantida, que tem que ser cuidada, que tem que ser gerida com critério. O secretário de meio ambiente de Ribeirão Preto lembrou da grande quantidade de vazamentos de água e esgoto no município e falou do trabalho que está sendo desenvolvido para sanar poluição e desperdício. O esforço que o Daerp tem feito para sanar todos os problemas é extremamente elogiado porque o número de vazamentos recuperados nesse período de três meses é acima de 3 mil vazamentos. Especialistas em meio ambiente também estiveram presentes e falaram que o ideal mesmo seria a melhor gestão da água. Lembraram que o Daerp tem o dever de resolver todo o problema de abastecimento em até 48 horas, nem que seja com caminhão pipa, sob pena de multa e impedimento de novas ligações de água. Não é apenas a água profunda, não é apenas o aquífero, o guarani ou outro. A própria água superficial, ela deve ser cuidada porque mais dia, menos dia, talvez nós possamos ser obrigados a usá-la. O vereador Paulinho Pereira, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, lembrou da importância do Executivo no cuidado das nascentes para complementar a saúde dos rios. As nascentes que são fontes importantes, que a gente, há necessidade de uma ação direta para que a gente faça essa preservação, para que a nossa água, ela tenha continuidade para gerações futuras. Segundo a primeira-dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade, o prefeito Duarte Nogueira garantiu que Ribeirão Preto estará livre dos vazamentos de água e de esgoto em 2019. Em março de 2019, Ribeirão Preto vai ser uma cidade 300%, 100% de abastecimento de água nas casas, 100% de coleta de esgoto e 100% desse esgoto tratado. De modo geral, especialistas explicaram que houve avanço, mas que o trabalho não pode parar e que muito ainda deve ser feito antes que seja tarde. Tudo pelo aquífero, por nós e pela cidade. Davi Florin, para o Jornal do Clube.